Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade no vídeo de hoje como sempre né, vou falar muitas novidades e notícias super interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar esse vídeo eu quero comentar sobre a construção turbo Num vídeo recente eu comentei que a galera tava sentindo que ela não estava na velocidade padrão como antes da atualização Pois bem, ontem olhem só que Epic Games colocou lá no Twitter Identificamos os motivos pelos quais o turbo build parecia inconsistente para algumas pessoas após os ajustes do dia 28 do 8 Soltamos um hotfix para atenuar o problema e teremos uma correção duradoura na próxima atualização Obrigado a todos pelas informações enviadas Ou seja, se você notou ou percebeu, tava sentindo que a construção turbo não estava veloz como era antigamente Ela vai ser corrigida o mais rápido possível já na próxima atualização E outra parada bem interessante que eles colocaram no Twitter é sobre o robô bruto Olhem só, o bruto foi desativado temporariamente em todos os modos de jogo Enquanto investigamos um problema com o seu pisão aéreo Estamos trabalhando para solucionar esse problema e os atualizaremos assim que possível Esse bug foi o que eu mostrei no vídeo de ontem né, de um clipe da live do Cypher PK Em que ele mostrou que o robô bruto matou ele dando um pisão muito de longe tá ligado Ou seja, é um bug extremamente absurdo e por conta do bug o robô bruto foi desativado temporariamente E pelos comentários a galera não quer que esse bug seja corrigido Afinal a comunidade no geral não tem uma relação muito boa com o robô tá ligado Mesmo assim ele vai voltar em breve né, afinal ele só foi removido por conta do bug Então se você não gosta do robô aproveite esse momento afinal ele está desativado temporariamente E bom rapaziada, outro assunto que eu separei nesse vídeo É sobre uma concept publicada lá no Reddit pelo usuário chamado Brookful Acho que é assim que se fala Ele colocou uma sugestão das máquinas de vendas Olhem só essa imagem, é praticamente auto-explicativa Em vez das máquinas de vendas darem armas e itens no geral Elas poderão dar materiais também Por exemplo, a máquina de vendas em comum da cor cinza Daria 150 de madeira, da raridade rara da cor azul Daria 250 de recurso E da raridade lendária, melhor de todas, 500 de recurso Aí você poderia escolher entre metal, madeira ou pedra Dependendo da situação e da sua partida Qual material você mais precisa no momento Ou seja, é um concept normal tá ligado Apenas uma sugestão de um usuário Mas tem um detalhe muito interessante Um membro do Epic Games chamado EricSW Um cara né que comenta muitas coisas no Reddit Ele comentou essa publicação falando o seguinte Cool idea né Que significa ideia bacana ou algo do tipo Ou seja, essa ideia já chamou a atenção dos membros da Epic Games Então quem sabe ela pode ser lançada no futuro do jogo Afinal, todo mundo sabe que várias ideias da comunidade Geralmente compartilhadas no hatch Já foram adicionadas no Fortnite Então essa aqui pode ser a próxima lançada no jogo também E pelos comentários O pessoal gostou bastante dessa ideia Eu inclusive achei bem interessante Imaginem só essa mudança na máquina de vendas Elas poderiam dar a material Uma parada que eu acho muito útil Porque muitas vezes a gente encontra itens Extremamente nada a ver nas máquinas de vendas Que nem vale a pena pegar tá ligado Por isso o material sempre tem essa vantagem Porque sempre vai valer a pena Você pegar mais recurso Só se você já tiver na partida Full material tá ligado 999 de madeira, pedra e metal Mas se você não tiver full material Vale muito a pena Porque todo mundo sabe né Quanto mais recurso melhor tá ligado Por isso o material sempre vai ter essa vantagem Porque sempre será útil Mas eu não tô falando pra remover as máquinas de vendas Que tem itens Poderiam muito bem colocar máquinas de vendas de itens E de material numa partida tá ligado Espalhadas no mapa As que já tem no jogo de itens né Manter, tipo manter a metade E a outra metade colocar como máquinas de vendas Que dê o material a você Claro que essa é apenas uma concept Mas como foi comentada por um membro da Epic É muito possível que ela pode ser adicionada no futuro do jogo Afinal manas Teve uma ideia um tempo atrás Que um usuário né Comentou que as fogueiras do mapa Poderam ser utilizadas né Que até então não eram utilizadas E um membro da Epic comentou Que era uma ideia muito boa E logo depois Eles colocaram essa ideia oficialmente no jogo Então por isso Eu acho que sim Essa ideia das máquinas de vendas Pode ser lançada em breve no Fortnite Mas é claro Por enquanto Se trata de apenas uma sugestão Mesmo assim Deixe nos comentários Se você gostou dessa ideia Ou não Beleza E bom rapaziada Agora trocando de assunto Eu quero falar sobre esse vídeo Publicado lá no Reddit Pelo usuário Awesome Gary TV Ele mostrou um spot lá em Pandora né Que é o novo local do mapa No bioma de deserto Que tem aquele novo design e tudo mais Onde você consegue Mil de material né Mil de pedra Para ser mais específico Em apenas 30 segundos E todo mundo sabe Que lá em Pandora Você consegue escudo rapidamente Tá ligado Sem precisar usar qualquer tipo de item Então se você cair nesse local Você consegue escudo super rápido E mais recurso rápido também Olhem só esse vídeo aí Olha só Vamos lá. Como deu pra ver, manos, ele conseguiu mil de pedra super rápido. Claro que esse local, essa montanha, fica um pouco isolada, né, do centro do mapa, fica bem longe até, fica na beiradinha da ilha. Mesmo assim, se você é um daqueles caras que joga mais safe, vale muito a pena você cair ali, porque você consegue escudo super rápido, mil de pedra rápido também, e tem um baú, né, pra você pegar mais itens, ou seja, é uma dica que eu achei interessante para compartilhar aqui com vocês também. E rapaziada, agora eu quero falar sobre um item que pode ser lançado na próxima semana do jogo. Todo mundo sabe que toda semana um item novo é lançado, tá ligado? E nessa última atualização da versão 10.20, foi encontrado nos arquivos uma nova armadilha, isso mesmo, uma armadilha épica da cor roxa que se chama Zapper. E manos, se você não percebeu, esse nome Zapper é uma armadilha que já tinha sido lançada no jogo há muito tempo atrás. É uma armadilha lá da primeira temporada, quem jogou Fortnite lá no comentinho deve lembrar dessa armadilha aqui. Olhem só essa gameplay antiga dessa armadilha super antiga mesmo aí do Fortnite. E vamos lá. E aí, se você for dentro, eu vou pegar isso. Eu vou pegar esse Co-Zack. Eu vou pegar esse novo e como eu vão pegar esse novo, aí. Eu vou pegar esse novo chãozinho já de novo. Eu vou pegar esse novo chãozinho. Eu vou pegar esse novo chãozinho vai pegar esse novo chãozinho. Eu lembro muito bem dessa armadilha Naquela época, você só podia usar ela no teto, tá ligado? Em paredes, você não conseguia utilizá-la Mas agora, pelo que parece, ela vai voltar no jogo Só que, claro, de um design ainda mais diferente, mais moderno, mais bonito Mesmo assim, se você gostava da armadilha chamada Zapper Fique ligado, porque ela provavelmente vai ser relançada no jogo já na próxima semana, tá? E tipo assim, eu achei isso muito interessante Porque uma vez, tinham três tipos de armadilhas no jogo A Zapper, a armadilha de paredes, que se eu não me engano se chamava Dynamo E também o Bouncer, né? E o Bouncer acabou voltando no jogo, né? Como se fosse o Kikante, de uma forma um pouco diferente E agora, vai voltar a Zapper de uma forma diferente também Quem sabe, ela pode ser utilizada nas paredes também Mas é claro, por enquanto, nada confirmado Mesmo assim, o que a gente sabe, é que ela vai voltar no jogo super em breve Então, deixa aí embaixo nos comentários Se você acha que a volta dela vai ser interessante para o jogo ou não E hoje, manos, tem muita gente enfrentando um problema de login Olhem só o que a Epic Games colocou lá no Twitter do Fortnite Estamos cientes dos problemas de login que alguns de vocês estão enfrentando Já estamos trabalhando para resolver isso assim que possível Traremos mais informações assim que as tivermos Então, se você está sofrendo algum tipo de problema para logar no jogo E pelo que eu notei, muita gente está sofrendo com isso Fiquem sabendo que a Epic Games está tentando resolver Até o momento em que eu estou gravando o vídeo Eles não resolveram o problema, tá? De qualquer forma, fiquem ligados lá no Twitter do Fortnite Assim que eles resolverem, eles vão atualizar vocês por lá, ok? E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo É só lembrando vocês que hoje é sábado Ou seja, hoje tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja Então, eu estarei mostrando na tela vocês os itens que já foram encontrados nos arquivos Mas até o momento não foram lançados no jogo Mas lembrando, é claro, que muitos itens não são vazados Ou seja, pode ser que outro item, né? Que não seja um desses, apareça na loja hoje também de surpresa, tá? E caso você gostar de algum novo item e vai querer comprar Eu vou ficar muito grato mesmo Se você quiser me apoiar na loja colocando meu nick BKS Vagabes Caso você queira, ok? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui O que você acha da ideia, né? Do usuário em colocar algumas máquinas de vendas que dão material ao jogador Se você gostou da ideia ou não Afinal, um membro da Epic, né? Respondeu a publicação Ou seja, ela pode ser lançada no futuro do jogo E se você gostou do vídeo, mano Deixa aquele like maroto Porque não custa nada E vai estar me ajudando muito mesmo E mande esse vídeo para os seus amigos Que adoram saber das novidades e notícias E também para o amigo seu, né? Que adorava a armadilha chamada Zeper Lá da primeira temporada Para ele ficar sabendo que ela pode voltar no jogo Já na próxima semana Tenho certeza Que ele vai ficar muito feliz, né? Com essa notícia aqui Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.